Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai encontrar, e aí vai encontrar Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faz uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço nessa cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito